Desocupou uma unidade e quer encerrar o contrato com a distribuidora? Conforme a Resolução 1000 da ANEEL, uma vez que o desligamento é solicitado, a distribuidora deve encerrar o contrato. O prazo para envio da fatura final é de 3 dias úteis para a área urbana e de 5 dias úteis para a área rural. Atenção! A distribuidora é proibida de emitir faturas de consumo além da data do faturamento final e do encerramento do contrato. Ex-inquilinos precisam solicitar o desligamento da energia, pois se não o fizerem, correm o risco de gerar débitos e de ter o seu nome negativado pelo não pagamento de dívidas, além de acumular multas em razão do uso do imóvel por terceiros após a sua saída. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, Agência Nacional de Energia ANEEL, Agência Nacional de Energia